Vamos pra Marte de moto Comprei um lote, lá vem que eu piloto Toco a nave pra longe daqui Longe daqui Baby Vamos pra Marte de moto Comprei um lote, lá vem que eu piloto Toco a nave pra longe daqui Longe daqui Baby Depois do pé de jabuticaba Que não acaba nunca, ninguém nos pega Vem comigo, baby Marcha é fuga pra bem longe Pra longe daqui Mas minha alma gêmea algemada Eu sem calma, ela presa Meu pulso a pulso segurou com força a palma da minha mão Agora presa a minha alma gêmea, geme Calma, minha mão treme, os dedos Trava a trela, dá os dedos dela Ela diz Baby, calma Vai passar, você vai ver Tá passando Tá passando Já passaram tantos anos sem te ver Alguns planos que almejamos pra nós só vejo na TV Alguns manos dão ideia e às vezes penso comigo que eu vou enlouquecer Se eu não te ver Se eu não te tocar Baby, baby Vamos pra Marte de moto Eu comprei um lote, lá vem que eu piloto Eu toco a nave pra longe da, longe daqui Baby Vamos pra Marte de moto Eu comprei um lote, lá vem que eu piloto Eu toco a nave pra longe daqui Pra longe daqui Por quê? Depois do pé de jabuticaba Que na caba nunca ninguém nos pega Vem comigo, baby Mas é fuga Pra bem longe Pra longe daqui Depois do pé de jabuticaba Que na caba nunca ninguém nos pega Vem comigo, baby Mas é fuga Pra bem longe Pra longe daqui Minha alma gêmea Algemada Eu sem calma Ela presa o meu pulso A pulso segurou com força Palma, palma, palma Da minha mão Agora presa a minha alma Gêmea, geme Calma, minha mão Treme os dedos Trava a trela Dá os dedos dela Baby, calma Vai passar Você vai ver Não tá passando Já passaram tantos anos Sem te ver Alguns planos que almejamos Pra nós só vejo na TV Alguns planos dão ideia Às vezes penso comigo Que eu vou enlouquecer A nave vai bater Baby Vamos pra Marte de moto Eu comprei um lote Lá vem que eu piloto Eu toco a nave Pra longe daqui Pra longe daqui Baby Vamos pra Marte de moto Eu comprei um lote Lá vem que eu piloto Eu toco a nave Pra bem longe Pra longe Longe Pra longe 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 daqui Gratidão Pum 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 Obrigado.